Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês resenha desse perfume da Paco Rabanne Que é o Olympia Blossom, um perfume que chegou recentemente aqui em casa Eu sei que ele não foi lançado atualmente, já faz um tempinho que ele foi lançado Mas eu comprei ele recentemente, então hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa fragrância E eu venho falar pra vocês as minhas percepções sobre o cheirinho, o que eu achei, se vale a pena, como se comportou na minha pele Tá bom? Eu espero muito que vocês gostem Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria Você tem que ser inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações Pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui Chega nesse vídeo, deixa o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito E me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês Fez tudo isso? Então vem comigo Bom, gente, quero começar mostrando pra vocês a caixinha do Olympia Blossom Esse perfume tem 80ml, é uma caixinha muito linda, né? Eu acho lindíssima essa apresentação, assim, da identidade visual da linha Olympia Tem essas flores pretas aqui, desenhadas Por dentro tem essa sobrecaixa branca E aqui dentro é assim, tá vendo? Esse perfume, como eu disse pra vocês, é de 80ml Eu costumo gostar de perfumes do maior frasco, sabe? Porque aí eu uso sem dó E esse aqui é o perfume Olympia Blossom Gente, eu já usei umas 3 vezes pra fazer resenha pra vocês Já sei certinho como é o cheirinho dele, como ele se comporta E tem essa identidade visual Eu confesso que eu acho essas flores mais bonitas aqui do que no frasco No frasco eu não sei, sabe? Eu gostaria que não tivesse essas flores Agora a opinião é essa, pessoal Que não tivesse essas flores e que essa tampa fosse meio rosada aqui Eu acho que ia ficar muito mais a cara desse perfume Mas enfim, essa identidade visual, tá bom? Do perfume, ele tem um líquido levemente rosado O borrifador é em dourado E vamos borrifar pra sentirmos juntas a saída dessa fragrância Um borrifador muito bom Esse perfume, ele tem uma saída bem fresca Porém, ao mesmo tempo, eu consigo sentir uma floralidade bem presente Bem marcante nessa saída Aqui diz que a saída tem rosa damacena e pimenta rosa Graças a Deus, eu não sinto a pimenta rosa Eu não gosto muito de pimenta rosa nos perfumes E eu não consigo sentir essas nuances Eu consigo sentir realmente como se fossem várias frutas cítricas Azedinhas mais equilibradas, tá? Com essa floralidade rosada bem evidente Depois de um tempo, esse perfume vai abrindo pra um ladinho frutado E eu consigo sentir uma pera Mas é como se fosse uma pera adocicada e geladinha ao mesmo tempo Como se fosse um sorvete de pera Sabe? Uma coisa nesse estilo que traz uma proposta aquosa Uma proposta frutada Mas ao mesmo tempo tranquila, de uma forma branda Aqui nós também temos a groselha preta Na minha pele, pelo menos, não evidencia muito A groselha aqui Mas nós temos essa nota Eu consigo sentir, mas não é aquela coisa Uau! Demais E nós também temos o gelato de fruta Que é exatamente essas nuances geladinhas que eu sinto Mas é como se eu sentisse mais essa pera em destaque Sabe? Como se fosse um sorvete de pera Algo nesse estilo Durante todo o tempo, ele continua com essa floralidade rosada E no fundo nós temos algumas notas bem interessantes Nós temos a baunilha Embora nós temos um fundinho adocicado aqui Ele não chega a ser um perfume gourmand A baunilha apenas vem dando um equilíbrio E uma feminilidade a mais pra fragrância Nós temos a notinha de sal Que é bem polêmica Eu particularmente amo nota de sal Tá? Eu acho que o DNA da linha Olimpia e a nota de sal tem que ter Mas embora tenha nota de sal aqui Não sente a nota de sal Tá? Que nem os outros perfumes Esse aqui você não sente nota de sal Pode ficar tranquila Nós temos o cachimir E também nós temos o patchouli Que eu não sinto patchouli aqui também Tá bom? Mas basicamente é isso Se você gosta de um perfume floral frutado Com essas nuances geladinhas Sabe? Esse floral rosa Esse floral bem princesa Bem delicado Bem feminino Com esse fundo levemente adocicado Mas que não chega a ser gourmand Com certeza você vai amar esse perfume Ele é um perfume muito delicado Ele é um perfume muito princesa As notas aqui são bem equilibradas São bem harmônicas São bem delicadas mesmo Sabe? Um cheirinho assim De paz De aconchego Um cheiro de menina rica Um cheiro de pessoa limpa Algo nessa proposta Você vai adorar essa fragrância É um estilo de perfume assim Sem erro Esse aqui Claro que Como é um perfume caro Você precisa experimentar Mas é o tipo de perfume Que você pode comprar sem experimentar Que dificilmente Você não vai gostar dessa fragrância Sério Ela é muito gostosinha É uma fragrância assim Sem erro Esse é aquele tipo de perfume Pra você usar como assinatura Gente Dá pra você usar de dia De tarde De noite Um perfume pra ser o seu cheirinho Porém Como ele tem essa proposta Mais delicada Essa proposta mais princesa Ele é um perfume Que eu gosto de usar ele Ou em ambientes fechados Como por exemplo Pra ir pra igreja Pra ir pra um lugar assim Fechado Ou Usar mais no meu dia a dia Sabe? Eu particularmente Não usaria esse perfume Pra sair à noite Tipo ir pra balada E pra um show Algo desse tipo Não acho que entra muito Na vibe Mas Porque eu tenho outras opções Que se encaixariam melhor Pra essas situações Mas se você comprar esse perfume E se você tiver só ele Não é aquele perfume Que tipo Vai te deixar na mão Tá? Mas ele é um perfume Que eu escolheria Pra momentos assim Onde vai ter muitas pessoas Perto de mim Ou pra um lugar fechado Sabe? Ou pra usar mesmo De manhã e à tarde No meu dia a dia É um ótimo perfume Pra você usar também Pra trabalhar Sabe? É um perfume bem interessante Que com certeza Não vai incomodar ninguém Esse perfume Ele também combina Pra todas as estações Gente Combina pro verão Combina pra primavera Inverno Outono Pra todas as estações mesmo Você vai estar muito cheirosa Com essa fragrância E sem incomodar ninguém Também Esse perfume Ele me passa essa imagem Como eu falei anteriormente Pra vocês De delicadeza Esse cheirinho de princesa Esse cheirinho bem feminino Sabe? Ele é um perfume Com essa proposta Com essas características Então ele é um perfume Que ele vai passar Esse lado mais romântico Mesmo Quando você utilizar Esse lado Com cheiro de menina limpa Sabe? De mulher vaidosa Ele é muito nesse estilo E eu gosto bastante disso nele Eu acho que essa linha Estava precisando mesmo De um perfume Com essas características De ser mais tranquilo Mais dia a dia E esse com certeza É o Olympia Pra você usar No seu dia a dia Esse perfume Ele vai depender muito Da onde você for comprar Eu comprei esse aqui Por R$370 Numa promoção aleatória Que teve aí Num site Que eu não vou recomendar Por que eu não vou recomendar Esse site? Eu fiz uma outra compra Nesse site E já faz um mês e meio Que não chegou Então eu não vou recomendar Esse site Mas já faz uns dias Que ele tá super com desconto Só você dar uma pesquisada Nesses sites mais confiáveis Que você vai conseguir Garantir ele com desconto Não vou recomendar O site que eu comprei Pra vocês Mas vocês conseguem Encontrar na Cefra Na Beleza na Web Na Época Cosméticos Nesses sites mais famosos Com certeza Vai chegar certinho pra você Esse site específico Que não é nenhum desses Que eu citei Não vou recomendar pra vocês Porque já faz um mês e meio Que um perfume que eu pedi Não chegou Eu entrei em contato com eles Mas mesmo assim Ainda não chegou E eu acho isso uma sacanagem Mas enfim Eu achei que eu paguei um preço Bem bacana por ele Né? Porque hoje em dia O dólar tá bem alto E pra você comprar um perfume Por menos de 400 reais É bem difícil Então assim Eu gostei bastante do preço dele Ele tem uma fixação Gente Bem interessante na minha pele Quando eu comprei ele Eu comprei na louca mesmo Porque ele tava na promoção E depois eu fui pesquisar Né? O que eu achava da fragrância Algumas pessoas Na verdade Muitas pessoas falaram Que teve uma fixação baixa Mas por incrível que pareça Ele é um perfume Que teve uma ótima fixação Na minha pele Eu não sou de dosar Nas borrifadas Eu não sou de aplicar Duas borrifadas Eu aplico mais de 15 borrifadas E mais de 15 borrifadas Eu fiquei muito cheirosa mesmo Ele não me abandonou Ele grudou na minha roupa Ele grudou no meu cabelo Ele exalou muito bem Ele fixou muito bem na minha pele Então eu não tenho do que reclamar Em relação a isso Tá bom? Mas isso vai depender muito De pessoa pra pessoa Projeção também Bem marcante Bem centrada mesmo Ele é um perfume Que a minha mãe também usou Essa fragrância E a gente foi pra igreja A gente ficou tipo Horas na igreja E quando voltou Ela ainda estava exalando Então um perfume que sim Ele teve uma ótima performance Na minha pele Mas isso vai depender muito De pessoa pra pessoa A quantidade de borrifadas Que você dá Como está a sua pele Se ela está hidratada Se ela não está Enfim Tudo isso influencia Mas eu não tenho do que reclamar Em relação a essa fragrância Não é o estilo de fragrância bombástica Sabe? Aquela fragrância pra você usar à noite E tipo super se destacar E deixar um rastro absurdo Não é É uma proposta mais delicada mesmo Então se você busca Que ele seja um perfume bombástico Ele não vai ser assim Mas ao mesmo tempo Eu gostei sim Da fixação e da projeção dele Eu esperava menos E ele me entregou mais Trouxe aqui algumas opções De perfumes importados Pra vocês Que vão no mesmo caminho olfativo Porém Nenhum desses perfumes É igual A Olympia Blossom Não são iguais Apenas se você gosta De um Você vai gostar do outro Tá bom? Quero começar falando pra vocês Do idolo tradicional Em si A linha e dou Toda vai na vibe desse aqui Não são iguais Mas se você gosta de um Você vai gostar do outro Principalmente porque Ambos tem notinha de pera Mas aqui eu sinto a pera Desde o início E aqui eu vou sentindo a pera Mais da parte do corpo mesmo Sabe? E é como se fosse uma pera Assim Tipo um sorvete de pera Tem as suas diferenças Mas se você gosta de um Certamente você vai gostar do outro Tá? Próxima fragrância aqui É o Irresistible Da Givenchy Na verdade eu não estou falando Especificamente desse Esse aqui que eu tenho É o Rose Velvet Mas eu estou falando Do Irresistible tradicional Se você gosta Daquele estilo de perfume Com certeza você vai gostar Desse perfume aqui também Tá bom? Mas enfim Eu trouxe esse aqui Porque eu só tenho esse E esse aqui também Vai na vibe desse aqui Tá bom? Se você tem Se você conhece esse aqui Você vai adorar esse aqui também Porém aqui eu sinto Flores mais atalcadas E eu não sinto ele Tão frutado assim como esse Mas assim Se você gosta da proposta de um Certamente você vai gostar Da proposta de outro também Próxima fragrância O Rose Goldéia Da Bulgari Esse perfume aqui Ele é bem mais floral Ele não tem quase nada de frutado Ele é bem floral Ele é um floral até mesmo Tipo aveludado Sabe? Mas se você gosta de um Você vai gostar do outro também Mas esse aqui tem Números mais azedinhos Ele é como se fosse Um pouco mais verão Um pouco mais divertido Assim E esse aqui Ele é um pouquinho Mais clássicozão Sabe? Mas se você gosta de um Certamente você vai gostar do outro Próxima proposta Que tem esse frutado Mais azedinho também Mas que não são iguais Mas quem gosta de um Vai gostar do outro É esse Colt Floral Aqui da Casa Colt Esse aqui é o Eau de Parfum Tá? Se você gosta desse perfume Você vai adorar esse aqui também Porém eu sinto umas nuances aqui De massa verde Eu consigo sentir também Uma vibe assim De abacaxi Sabe? E ele também tem uma proposta Mais champuzinho Mas se você gosta de um Você vai adorar o outro também Não são iguais Tenho todos esses perfumes E gosto de ter todos eles Mas se você gosta de um Você vai gostar do outro Um não vai substituir o outro Tá bom? Porém todos esses perfumes Vão na vibe do Olympia Blossom É um perfume, gente Que tá super aprovado Eu amei o cheirinho dele Amei mesmo Eu me surpreendi Com a questão de fixação Com a questão de projeção É um perfume confortável É um perfume sem erro Eu vou conseguir usar Sempre que eu quiser Então o perfume com certeza É muito legal ter na minha coleção Amei o cheirinho dele E super recomendo pra vocês Comenta aqui embaixo Se você tem esse perfume Como ele se desenvolve na sua pele O que você acha dele Ou se você ficou interessada também Ou se eu fiz essa resenha E mesmo assim você ficou com alguma dúvida Comenta tudo o que eu quero saber Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Carinhoso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau